o que é isso? o que é isso? o que é isso? não é só a pergunta não é só a pergunta e parece que é esse eu vouolar a luz bm Ele tem um monte de arma J real name vamos野 Wally na verdade Let's go to Baliyo, let's go to Baliyooo! Let's go to Baliyooo! Let's go to war boy, let's go to war! Let's go to war! Sh- Let's go to war! We're up in Balio! We're up in Balio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não quero O que é isso? 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 Eu vou tira a vida e eu vou tira a vida Ele se resta bem Eu não sou eu EG 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 eu tenho um chefe para o npc uh deal with it boys deal with it deal with it 44000 yes 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 I'm dead Who's David? Who's fired? Who's fired? Eu invito Joss para a parte Joss Ok Joss 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho um Sniper, bruh! Oh, sim. Ehm, Greg, você tem o meu favorito agora. Wow, 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 wow. Você tem a mic. Wow, poor thing. su AI, e, e, oe, e, oe, e ok, Mais? Não tem um monte de gold! Não tem um monte de gold! O que? O que? Você tem 0 kills, Greg Wow, você está matando, você está matando, você está matando Ele disse que você está matando Você deve ter 0 a 1 se você está matando Você deve ter 0 a 1 se você está matando Ah sabe Falei! Falei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Are you pooping me right now? Come on, let me go back. Nine, eight, seven, six, five, four. I'm pooping me right now. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.